Os 60 anos do golpe militar que levou o país a uma ditadura de 21 anos foram o tema central do 10º Congresso Internacional de Mentalidade Inquisitória. Os debates foram organizados pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória em parceria com a PUC-Rio. O encontro teve a participação de importantes juristas como o ex-procurador de justiça do Rio Grande do Sul, Lênis Treck, que participou de forma remota. Na aurora da civilização, até chegar na intersubjetividade, a nossa busca é pelo outro. A iniciativa do Observatório surgiu há quase 10 anos para divulgar pesquisas que mostram a permanência de um pensamento inquisitório no cotidiano do sistema penal e na formação de juristas, apesar dos importantes avanços da Constituição de 88. Por conta até da participação e do quanto foi importante o envolvimento da PUC na luta da ditadura, a gente pensou que seria o palco perfeito para a gente poder fazer isso. Então, o legado é lembrar o quanto foi importante a participação dos centros acadêmicos, o quanto é importante a participação dos centros acadêmicos em relação à atuação até da própria democracia, dos departamentos, dos institutos, o quanto que eles foram perseguidos na ditadura, mostra o quanto é importante discutir isso. E a PUC já tinha esse papel progressista naquele momento. Foram três dias de debates que trouxeram discussões como a falta de justiça às vítimas e aos familiares, o impacto do ato institucional 5, o mais violento do período ditatorial e a influência da ditadura no ataque de 8 de janeiro aos três poderes. A jornalista e ex-presa política Sandra Mayrink afirmou que o 8 de janeiro tem raízes na falta de punição dos torturadores. Eu tinha te falado que eu não vim a rememorar nada porque é muito doloroso. Eu vim denunciar o fato de que esses torturadores, esses assassinos, que foram muitos, não foram chamados para julgamento, não foram punidos. E que isso vai se repetindo, esse núcleo que vem de anos atrás, porque esse golpe, por exemplo, essa tentativa de golpe do 8 de janeiro, tem raízes lá atrás. Durante o Congresso, grupos de pesquisa apresentaram trabalhos em direito penal, processo penal e cultura, todos associados ao golpe de 64. A pesquisa, basicamente, ela fala sobre justiça de transição e sobre como essa justiça de transição é perpassada por uma produção política da memória. Como existem atores que atuam sobre essa produção da memória e afetam o que a gente chama de uma transição de um período ditatorial para um período supostamente democrático. O meu trabalho consiste na persistência de práticas autoritárias no sistema prisional brasileiro. E eu me desdobro para pesquisar sobre esse tema, vendo a temática do evento, também a partir da minha primeira ida numa unidade prisional. E eu acho que depois desse momento na vida de cada ser humano, é essencial você refletir sobre isso. A professora de direito penal e processual, Vitória Suloc, ressaltou o papel dos estudantes durante a ditadura. Durante a ditadura, que a gente chama de civil militar ou empresarial militar, não eram só estudantes de direito que estavam fazendo as manifestações e, eventualmente, sendo presos, torturados. Nós tínhamos jovens de todas as engenharia, arquitetura, isso dentro das universidades. Jovens que estavam saindo do ensino médio para se colocar na vida. Então, demonstrar e mostrar que a resistência é necessária, eu acho que é para todos os estudantes. Um dos debates destacou o sofrimento feminino no período ditatorial. Eu acho que um dos temas que mais me afeiçou foi quando eles falaram sobre o quanto as mulheres sofreram no período da ditadura e, principalmente, as mulheres negras. Foi citado diversas vezes como o povo negro sofreu e como as mulheres. E quando eles falaram sobre a violência, constantemente, até hoje, a gente tem da mulher negra. E como ela ficou cada vez mais agravante nesse período e o quanto a gente pode evoluir na sociedade. Mas que mesmo que a gente tenha tido essa evolução, a gente ainda tem que relembrar isso para a gente não cometer esses mesmos erros. O presidente da Liga Acadêmica de Ciências Criminais, que ajudou a fazer a ponte entre o Observatório da Mentalidade Inquisitória e a Universidade, ressaltou o legado do Congresso para os estudantes. Eu acho que esse olhar para o passado, que foi propiciado muito por esse Congresso, ao trazer pessoas que atuaram muito fortemente na época do regime militar, sofrendo perseguição, atuaram na linha de frente da militância contra a ditadura, trouxe para a gente uma visão muito clara do que precisa ser internalizado e feito daqui para frente, exatamente para evitar que haja uma ressurgência de regimes autoritários, de autoritarismos, no geral, tanto no âmbito do direito quanto no âmbito político.